E aí, gente! Tudo beleza com vocês? MX chegando e trazendo mais um game aqui no canal! Hoje nós vamos jogar Soul of the Circle! Pessoal, esse game aqui, ele é um jogo de narrativa, tá? Ele foi lançado agora dia 3 de agosto de 2022 e eu tô jogando ele no Series X. Ele tá otimizado pra Series X e S. Ele tem o Entrega Inteligente, que instala a melhor versão no seu console. Ele tem em português aí, ó. Parabéns aí à desenvolvedora. Ele também foi lançado pra PS4, PS5, Xbox One e também pra Nintendo Switch. Bora lá conhecer, gente! Esse é um jogo de aventura, narrativa, cinematográfico aí. Bora lá, gente! Vamos lá! Já senta aí, já se acomoda no seu cantinho. Pega aquele lanchinho gostosinho. Bora lá! Vamos começar aqui, sem enrolação. Antes disso, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem ajuda aqui, ó. Eu vi isso aqui. Provavelmente a gente vai ter esses símbolos aqui, então... Eu meio que... Já tentei dar uma olhada aí. Eu acho que cada símbolo vai representar alguma coisa do nosso personagem que a gente vai ter que decidir aí, ou responder, ou... Até como a gente vai se sentir, né? Bora lá! Vamos lá, vamos jogar aqui. Eu não conheço o jogo ainda, mas a gente é um personagem que caiu aí na Antártida. Nós caímos de avião em 1964. Beleza! Tá, estamos em pânico, preocupado ali. A gente acordou em pânico e preocupado ali. Olha lá, de novo. Confuso, preocupado, em pânico. Continua, gente. A gente tá em pânico ainda. A perna do cara ali, do amigo dele, ficou presa. Ele tá sendo honesto, aberto. Ele tá tentando ajudar, né? Sentimento de ajuda ali. Tá quebrada. Tá, ele vai ajudar. Ele poderia ter entrado em pânico, mas eu resolvi ajudar. Ajudar não. Sendo mais direto, sendo mais... Dando mais tranquilidade pro cara, não entrando em pânico. Aqui, ó. Remédio. Pegamos o remédio aqui, primeiro socorros. Tá. Vamos tentar manter a calma, nada de entrar em pânico. Mas ele tá ficando preocupado agora. Vamos. Espero que não seja fora do rádio. Más... Vamos. Mayday. This is Alpha, Romeo, Lima. Crash south of Deception. Coordination roughly 82 south, 19 west. Come on. Não temos resposta Ele vai tentar ser carinhoso Com o cara ali ser Prestativo, né, no caso Consegue andar O cara não consegue andar Tá, vamos voar Tá, ele tá falando que provavelmente O avião vai tá de boa A gente precisa ajuda Beleza, vamos ali no posto avançado ali De repente tem um médico ali Posto avançado britânico Tá falando pra gente ir lá Ele tá em pânico A gente tá em pânico A gente tem esse cara da direita ali Tô, tô preocupado Tá Beleza Tá, a gente vai conseguir Beleza, a gente vai conseguir A gente consegue Eu tô preocupado Sinalizadores Fique de olho Tá Tá, tá Nós vamos conseguir Nós vamos conseguir Nós vamos conseguir Vamos olhar pra luz Vamos olhar pra luz Vamos olhar pra luz Vamos em direção A luz Nós vamos conseguir Vamos lá Eu tô firme E confiante Tá Tá Abrimos a porta Olha lá Tem uma luz lá Parece ser uma luz De uma torre É só seguir Aquela luz lá É só ir pra luz Gente Vamos pra luz Ah, eu vou pra luz Gente Tô seguindo a luz ali Até a luz pagar Ferrou Pipocou uma conquistinha Aí, gente Conquistinha pipocada Aí Como não tá aparecendo Na tela Só deixei o Aparece aqui No meu computador Deixei desativada Aí as Pra não ficar incomodando Mas o jogo Tem conquista Aí Tá Vamos pra aquela torre Ali, gente Aquela torre ali É o caminho É o caminho Tô confiante Tô confiante Vamos seguir Coisa feia, gente Coisa feia pro nosso lado Mas nós tamo chegando Ó Tamo chegando já, hein Pô, tô cansado de andar, meu Vamos pra luz Tô seguindo a luz ali Não desisto Vamos Vou conseguir Tá frio Mas eu vou conseguir Vamos Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Tô se esforçando aqui, gente Tá complicado Tá complicado pro meu lado Aqui Tá frio pra caramba, gente Andando nessa neve aqui Até o joelho, ó Ih, parece que tá ficando mais longe Não Tô certo Ó Tá chegando já Chegou? Ó Tá ficando maior Tá ficando maior Significa que eu tô chegando Eu sumi Cadê eu ali? Eita É isso Lembranças do passado É o nosso passado, gente Eu li sobre isso Eu vou deixar o link na descrição Aí vocês ficam sabendo um pouco mais Eu li sobre isso A gente viaja Eu tenho o presente E o passado A gente fica pensando Nas coisas Que aconteceu Nas decisões Que tomamos Tá Negativo Tímido Desanimado Nossa, que cara Zé Ruela, velho Eu sou um Zé Ruela Escreve aí atrás Um cartaz Eu sou o Zé Ruela Pronto Confiante ou preocupado? Confiante Estamos por confiante aqui Eu sou certeza Sim Obrigado Ok Eu vou deixar você Oh, você me joinha? Eu não acho que você terá muita sorte Encontrando outra Carnaval Tá Vamos ficar aqui então Vamos dividir a cabine aqui Dividir a cabine com uma moça bonita Se a senhora MX chegar aqui Vai dar B.O. Só tô conversando Não tô fazendo nada Tô tímido Tô desanimado Tá, tô Toma aqui Toma aqui Se a senhora me ajuda Pode Pode Obrigado Ah, tá Loura Sim Tudo bem Do Edinburgh Tá, estamos sendo aqui Direto Estamos sendo direto Gente Estou mais confiante Agora Vixe O que denunciou? Foi a minha roupa? Ah, é o livro ali dele Ah, é o livro ali dele G.B. McNeil Eu encontrei Ele tá entusiasmado Curioso Interessado Ele tá entusiasmado Você tá entusiasmado Você tá entusiasmado Curioso Curioso agora Tá, vou tratar Sem ser doutor Só Peter Epa, fiquei envergonhado Ali com alguma coisa Desculpa Tá, vamos direto ao assunto Bastante, bastante Bastante gente, parece ali Pra ver eu dar aula Eita, o que que foi? Tá, a luz vermelha acho que agora Voltamos, voltamos pra luz gente Acordou, acordou pra vida Ixi, tá tenso gente, o coração tá batendo a mil Ixi, tá pedindo arrego já Tem uns negócios ali gente Ih, será que os cara Não é do mal não gente Não vão atirar nele não Olha aqui os negócios Tudo jogado aqui ó É britânico Gente, por favor, alguém ajuda eu Tô todo ferrado Tô ferrado aqui gente Ajuda eu Alguém ajuda eu Vamos entrar Ih, se não é pegar coisa que não devia hein Sei não, tá fechada a porta Bate na porta Vai querer abrir e empurrar A gente tá invadindo né Agora é pior ainda Ah, agora vai começar a aula Ah lá, multidão Era uma multidão que eu dava aula gente Eita Ficou nervoso Eu acho que eu não vi você lá Você decidiu vir Eu já Eu gostei Eu gostei Eu não acho que você era muito ruim Ah, eu acho que você achou As outras não parecem muito Não se importe muito Faz uma corrida para o tempo Que elas possam Bem, eles são muitos Eu não me preocuparia As pessoas parecem um pouco Pelo momento Eu achei interessante Encontrar um jeito de traçar os passos de toda a lua do mundo no céu. É fascinante, você está certo. É bastante poético, eu pensei. Ah, você também está prestando atenção. Na teoria, é ótimo. Eu só preciso provar que é possível. É, ah, levando um tempo. Um assunto maravilhoso para o seu livro, eu pensei. Ahem, sim, você pensou. Bem, eu não tenho chance de ver, se é uma consolida. Apenas conseguir o que é um sonho. Ainda não, eles não podem dizer o que eu encontrei. Como você. É verdade, eu sou um... um ótimo assunto. Espera aí, Dr. Hamilton ainda não terminou. Desculpe, às vezes é um pouco mais forte. Estão todos aqui para a sua leitura? Sim. Ela sim tem multidão. Você estaria bem-vindo para ficar, se você quiser. Ah, vamos ficar, gente. Vamos ficar, vamos ficar. Ah, bem, por que não? Obrigado. A gente vai ficar. Maravilhoso. Eu vou só ir ver para esse mob e dar o tempo para agarrar seus papéis. Ele falou que multidão assistia a aula dele e só tinha três gatos pingados. E ela sim que tem uma multidão que assiste a aula dele. Bem, a gente agora voltou ao passado. Tá, a gente invadiu, né gente? Não sei se é bom isso ou não. Olha aqui. Derramado. Deixaram as coisas aqui, gente. Sei não, hein? Não estou gostando muito disso, não. Tá, eu vou subir primeiro a escada. Vou subir primeiro a escada. E as coisas aqui são moi, não. Ten uma tea também mano. Deixar em espada. E aí, na verdade, como essa perkoseVA lenta é a ''D1icha십enca de ren WhatsApp e Rancho Sena Matока Ouca, órgão também tá boa a conhecida dessa персонажa? Ogra,HA. 进ательно. Ah, olha aqui. Alguma coisa ali, hein? Ó, tem um negócio ali, ó. Misterioso, né? Vamos lá. Negócio aqui. Tá, um remédio. Distúrbio bipolar, epilepsia. É meio tenso aqui o negócio, gente. Tem um cigarro ali, ó. Tá, um remédio. Tá, tenso, hein, gente? Tá, tenso, hein, gente? Tá, aqui eu não consigo andar. Tem uma porta aqui, ó. Vamos vir aqui, ó, nesse... Nessa outra... Sala aqui, né? Ver o que é isso aqui. Ver se tem alguém aqui, pelo menos, né? Entre! Ah, tá no passado de novo, gente. Tá, agora é futuro. Ô, presente, né? Aqui é o gerador. Sala do gerador. Tem nada aqui. Pelo menos não achei nada. Ó, tem passos aqui, ó. Mas vamos subir lá. Eles estavam fazendo algum experimento aqui, gente. Tem um carro ali, ó. Podia pegar e ir lá salvar meu amigo, hein? Tá, trancado. Tá, trancado. Alguém aí? Alguém aí? Comunicações. Comunicações. Tá, eu posso ir. Tentando achar uma frequência aqui. Eu acho que nem tá funcionando. Olá. Olá. Olá, não quer alguém ouviu? Come in. Olá? Ah! Eu disse que ele poderia vir. A porta está abrindo. Peter! Oh, olá lá. Desculpa. Ah. Muito bom ver um trabalho que se está fazendo. Boa show. Meu Deus, é bobo. Aqui? Não se interessa. Você tem minha nota, eu presume? Eu fiz. Mas eu tenho certeza que você está muito ocupado, o que explica por que eu não ouvi de você, então parece que eu tenho que vir e pagar você uma visita em vez de você. Eu ainda estou pegando, eu entendo, não importa se eu for olhar? Tá, tá, pode olhar aí. Claro. A maioria deles são apenas leis de luta do meu contato na América do Sul. Não há muito para ler ainda. Você vai me dizer quando você tem algo, não é? Como professor, eu tenho que ficar aberto de coisas. Claro. Desculpe, eu só preciso colar todas essas leis e depois eu vou estar em casa. Eu espero, sim. Boa! 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 Eu não estou surpreendido que você não conseguiu fazer nada com toda essa raqueta. O que é isso agora? Oh. Mais. Mais de hoje, eu vejo. Estão preparados para uma outra marcha, eu acho. Eu não posso acreditar como muitas mulheres estão lá fora. O mais que elas deixaram, o menos estudar, parece que estão fazendo neste lugar. Não construído para trabalho acadêmico, eu acredito. Eu realmente não vejo por que eles querem se juntar com essa banda de simpatizadores. Simpatizadores? Bem, você sabe o que eu quero dizer. Qualquer pessoa que for nuclear disarmamento é anti-British, assim como eu posso ver. Eu não posso aceitar toda essa política em meu colégio. Eu gostaria de falar com você sobre isso, na verdade. Eita. 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 Eita é onde eu realmente preciso da sua ajuda, Peter. Ajuda com que? Eita. 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 Tô numa pressão agora, gente. Meu trabalho tem que ficar bom. Eu preciso provar a sua valor e eu preciso de você para provar o seu próprio... Tá, tá. Eu vou provar. Eu vou. Eu vou. Claro que eu vou. Há três anos agora. Tenho certeza que você entende o que eu estou dizendo. Beleza, beleza. Eu não sou um fracassado. Eu não. Eu vou ser um pedaço de trabalho. Obrigado. Eu espero ver. Estou certeza que você está esperando que você não tenha que ficar nesse quarto escuro para sempre. E eu tenho certeza que você vai deixar isso depois de uma promocionada. É tudo isso. Oh, uh... Mais uma coisa. A atmosfera aqui, as coisas têm sido um pouco fraude. Você deve ter percebido. Não são apenas os protestos que eu estou preocupada. Você sabe tudo sobre o negócio com o Cambridge Four, eu acho. Eu... eu não, na verdade. Você não? Um espiral soviético. Recruitado aqui no Cambridge. Passando segredos para os russos por anos. E ainda não sei sobre isso. Os papéis estão fazendo um dia de trabalho. Eu costumava as coisas assim. Bem, graças a Deus que nós não fazemos isso mais. Sim. Sim. Sim, nós não podemos parar o mundo de continuar. Eles pensam que o Cambridge Four... ...mão serão o Cambridge Five. Estão lá, cara. Eles ainda não sabem quem é o 5º membro ainda. Eu preciso estar absolutamente certeza de que estamos em nosso guarda. Então eu gostaria que você tenha cuidado. Você me dizia. Se você viu algo surpreendente... Pode confiar em mim, pode. Pode confiar em mim. Absolutamente. Você pode confiar em mim. Feliz de ouvir. Eu vou ver a minha própria. Você continua. É mais pressão na minha cabeça. E aí? O que eu faço? Já fiz, já. Fui até o fim. Voltar? Lá까요? Láيف? Láيف...? Láيف! É irmão lá? Láيف. Láيف. Lá Denis. Lá envoy é gitu. Láيف? Lá Kickstarter pra gente. Uma bracelets 엄청na. Láيف! Láيف? Úno cobra no sombra. Tudo bem, eu acho que algo aconteceu aqui. Algo aconteceu? O que você quer dizer? Mas, não há ninguém aqui. O lugar está abandonado. Olá? Não é impossível, eles têm que ter alguém aqui todo o ano. Floyd, não é só que o lugar está vazio. Todo mundo está aqui. Não há pessoas. Desaparecido? Desaparecido? Não, não. Por que não temos que lutar aqui? Ah, escute-me. Eu não gosto do som disso. Eu quero que vocês saibam de lá tão rápido que vocês possam. Eu quero que vocês saibam de lá novamente. Não. Onde eu iria? De volta para você? Não, não. Não viremos, Peter. Para ter duas horas para chegar lá, viremos aqui e aí, onde estamos? Viremos para o quadro 1. Peter, escute-me. A base tenha sido atacada. Meu Deus. Agora sim eu fiquei com medo. Meu Deus, soviéticos? Vamos. Tá. Errou, gente. Errou. Eu não gosto disso. Eu acho que eu deveria voltar. Não. Não. Há uma chance que eu posso levantar alguém daqui. Mas se você voltar e eu não posso, então vamos voltar para o quadro 1. Você tem que ter nos dois no caso. Olha, eu vou tentar no radio. Você tem que ir embora. Sai daqui rápido. O que é você? Ah, tem um mapa aqui, ó. Tem um mapa aqui. Um mapa? Great. O que está aqui? Eu... Eu posso ver onde eu estou. A base, no ponto de decepção. Ok, ok, ótimo. Tem um mapa aqui. Tem mais um mapa aqui. Tem mais um mapa aqui no norte. Você sabe o que são? Tem mais uma mapa. O que são? Eu sei que os noruegens estão equipados aqui também. Essa é a base da base de noruegens. Eu acho que não são só um ataque como os soviéticos. Não se preocupe. Os noruegens são alias. Eles nos ajudam. Só adiante que alguém tiverá alguém quando você chegar. Tá, vamos tentar achar a chave daquele veículo ali E vamos lá Vamos lá pra base norueguesa Arma, arma Meu Deus, arma Eu não sei, arma Eu tenho medo de arma O caralho zerou ela, velho Me dá uma doze aí pra mim, tá bom Uma sniper Uma pistolinha, qualquer coisa Vamos pra cima Com esses bandidos que estão aqui Galera, é pinso, hein, gente Tá, o certo era eu achar uma arma Já consegui a chave E eu tenho que ver se tem combustível Galera, mas eu tô encerrando o vídeo aí Agradeço demais a presença de todos vocês aí Obrigadão aí pelo suporte, pelo carinho E até o próximo vídeo Tô indo embora Tchau, tchau 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 Tchau, tchau